É, meus amigos, uma coisa aconteceu, isso mesmo, isso mesmo, só que antes de tudo, eu queria pedir pra você deixar aquele like pra fortalecer a firma, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Isso me ajuda pra caramba, mas é o seguinte, rapaziada, o que aconteceu, João? O que você tava falando que aconteceu? Rapaziada, é o seguinte, mano, é o seguinte, basicamente, basicamente, eu peguei level 304 de maestria. Uou, João, o que isso significa? Mano, eu peguei 304 no estilo de luta elétrico, que é o estilo de luta dos milky. Agora, só falta mais um, se eu não me engano, só falta mais um, que é o karatê lá dos peixes, eu acho que é isso, né? Posso estar falando errado, posso estar me prejudicando, mas, mano, eu estou muito empolgado, porque, cara, é mais um estilo de luta que a gente vai desbloquear, e depois disso, meu parceiro, é só super-humano, meu parça, só super-humano. Bom, agora começa um pouco dessa brincadeira, né, mano? O negócio é o seguinte, eu preciso vir aqui pegar um barco, que a gente precisa ir pra lá. Como a Rumble não tem um jeito de locomoção mais rápido, né, que é o teleportezinho dela, e a gente vai pra uma distância muito grande, a melhor coisa é fazer eu pegar um barco, eu só tô tentando lembrar exatamente onde é, meu ar. Bom, vamos ver se eu engano, porque se eu errar, eu tô perdido, mas tá tudo bem, mano. Eu nem acredito que eu consegui pegar o level máximo, ainda tô upando a minha Rumble, ainda. Tô level 802? Tô level 802. Tô upando devagarinho aí, na calma, na sabedoria, tá bom? Fazendo as coisas bonitamente, logo mais, logo breve, eu vou focar e dar aquele upadão filé. Mas, mano, o que eu quero fazer mesmo de verdade é agora ir ver essa questão aí de pegar esse estilo de luta, tá? Porque eu acho que tá bem aqui mais pro meio, deixa eu só olhar assim nível do oceano, porque eu sei que tem uma pedra, tipo uma espécie de uma ilha, ou não é aqui, ou não é aqui, ó. Essa é a ilha que eu tava falando pra vocês, é bem aqui. E, cara, a gente pegando esse estilo de luta vai ser muito bom pra gente, porque o super-humano, ele é muito forte. O problema que eu tava pensando é que como eu tô upando muito corpo a corpo, talvez não dê aquele dano que vocês esperam. Então, né, aí já é de se preocupar, mas nada que a gente tire isso de letra. E eu tô louco pra conseguir desbloquear logo a bomba trovão, mano. Depois que eu desbloqueio a bomba trovão, aí o negócio fica louco. Aí o negócio fica louco, 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 louco. Vamos vir aqui. Bom, eu acho... Nossa senhora, essa música aqui vai me deixar maluco. Eu acho que é que, tá? Eu ainda não fiz esse teste, então, mano, eu preciso encontrar aonde tá o meninão. Ah, o boss não tá nem aqui. Falhou, meu parça. Ó, um baú de diamante. Nada melhor do que o nosso amigo Google, que nunca nos abandona. Foi o que eu imaginei. Ele estaria em algum lugar escondido. E, bom, pra quem quiser pegar igual a mim, né, é só você vir aqui na Ilha dos Tritões. Você vem aqui pela direita. E ele tá nesse quadradinho, ó. Se bem que eu vi que esse negócio tava meio... Hoje em dia eles deixam mais descarado, né? Tipo, nossa, eu entendi o que que aconteceu. Eu acho que eu vou ter que derrotar o boss, mano. Eu acho que eu vou ter que derrotar o boss. Nossa, eu tô lascado. Mas, beleza. Deixa eu pegar a missão dele, né? Porque, mano, qualquer XP a mais aqui já é lucro, tá ligado? Deixa eu ver se ele já apareceu. Ai, ainda não. Oi. Ou será que eu tenho que quebrar aquilo lá? Acho que é difícil você ter que quebrar. Eu acho que aquilo ali libera. Mas, ó, eu já derrotei o boss. Então, eu não sei se era pra fazer isso, mas eu consegui. Eu não sei se era pra fazer desse jeito, mas eu tô aqui. Nossa, 750 mil. Que falacada, mas eu aprendi, rapaziada. Ó, eu aprendi o ficho. Mano, e agora? Como é que eu saio? Mano, não era pra fazer isso aqui. Eu tenho certeza, véi. Eu tenho certeza, mano. Mano, eu buguei o negócio, véi. Ou não é... Ah, é por aqui. Nossa. Aí também eu tô te ongando, né, mano? É aqui, véi. Ô, anta bestial, viu? Mas, ó. Eu até poderia upar aqui o nosso estilo de luta. Mas, aqui não dá tanto de maestria igual eu espero que dê. Eu já vou até cancelar essa missão. Onde nós temos que upar, que é a melhor opção, é lá no Novo Mundo. E, cara, vocês estão vendo que o negócio já é pesado ali já, né, véi? Olha quanto de maestria nós temos que pegar aqui nesse negócio, véi. 250 é só pra pegar o perfurador de água pesada. Bom, agora o que nos resta é ficar upando, é tentar ficar mais forte. É upar de fato aí, ó, a maestria. Porque, cara, eu acho que pelo menos hoje, uns 130, a gente pega. O problema é pegar 300, porque depois de pegar 300, quase 300, a gente consegue aí pegar o super-humano. Só que eu nem sei aonde tá o estilo de luta super-humano, que eu ainda vou ter que pegar. Mas, mano, tô bem feliz, porque quando eu assistia One Piece, quando eu assistia, quando eu vi alguma coisa de One Piece, o que eu mais gostava era esse, tipo, esse pessoal aí que tem a barbatana. Muitos de vocês falaram que eu até consigo mudar quem eu sou, tipo assim. Eu consigo mudar pra Skypeano, eu consigo colocar... Porque o Monteiro, que é o meu amigo, ele pegou o estilo Fishman. Acho que é assim, acho que é Fishman. E eu queria pegar também, mano, não queria ficar pra trás, não. Deixa eu ver, não é essa ilha que a gente vai. A ilha que a gente precisa ir pra essa daqui. Pelo menos é bem pertinho, não foi tão longe. E eu tinha que conseguir um barco mais veloz. O problema é que pra conseguir um barco mais veloz, você tem que ir, né? Eu fiz uma promessa com vocês que eu não iria pagar nada. Então, né, promessa é dívida, dívida é promessa. Tá, o negócio lá fica lá do outro lado. Deixa eu já mudar aqui. O bom é que a gente tem dois teleportes, né? Deixa eu já conversar com o Capitã, hein? E partiu. A gente já tá aqui. Então o negócio é o seguinte. Deixa eu já vir me locomover aqui da melhor forma possível. O bom é que a gente tem dois teleportes, né? A gente pode usar o da Rumble, mas esse aqui demora um pouquinho mais pra voltar. Tipo, o da Rumble já voltou e ainda não conseguiu usar, ó. Eu acho que o teleporte da habilidade dá tempo de três Rumble. É, é isso mesmo, dá o tempo de três Rumble. Mas, ó, eu por enquanto, muita gente diz que não, né? Que tem um lugar melhor pra poder upar e tal. Mas o melhor lugar que tá tendo pra mim upar nesse exato momento é aqui. Onde eu tenho certeza que eu vou conseguir uma maestria da hora. Tem ali onde eu consigo pegar os doctors, né? Os funcionários da fábrica, mas eu acho que não vale a pena. 8.500, deixa eu ver aqui. É, 700 e pouco de XP talvez vala, né? Porque talvez valha a pena, não sei. Bom, mas o negócio é o seguinte. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Já dá um... 300 e... Deixa eu ativar. 362, ok. Isso sem nenhuma habilidade, né? Então aí, qual que é a true do negócio? A gente vem, Rumble neles. Será que esse aqui mata? Espero que não mate. Matou um porque eu dei porrada nele. Bom, aí agora a gente vem e finaliza os dois. Mano, olha a maestria subindo. Isso é muito da hora, cara. Muito, muito brabo. E a gente ainda não liberou nenhum. Poxa. Ó, o negócio é só dar um ritinho. Porque aquele outro lá eu fiquei dando dano. Então, tipo assim, ele morreu mesmo. Então aí, né? O vacilo do pai aqui. E a gente coloca aqui, ó. Pronto. Cara, muito bom. E além que eu tô com... De logue, eu não tomo dano. Então eu posso upar tranquilamente. E a gente upa a maestria muito rápido. O problema é depois, né? O problema acaba sendo depois. Tinha a opção, né? Tem a opção de eu comprar com... Comprar? Comprar com Robux. O dobro de maestria. Mas como eu combinei com vocês, eu não vou fazer nada disso. Talvez, talvez. Se vocês curtirem. Eu tenho uma ideia de série que envolve Robux. Né? Aonde talvez eu pegaria todas as minhas contas. E uparia, tipo assim. Já... É... É... Já compraria aquela espada do Yoro já. Mesmo estando no level 1, tá ligado? Já começaria com tudo. Eu compraria tudo que dá pra comprar. Então aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que eu devo fazer isso ou não. O problema é que se eu for pra tudo, 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 eu tenho que comprar as frutas. E aí é caro. E aí dói no bolso. Mas se vocês curtirem muito e apoiarem a ideia da série, eu até posso pensar. Parece que não computou o XP da missão. Será que eu não peguei a XP da missão? Eu tava te ongando até agora? Nossa, mano. Será que eu paguei uma de doido, véi? Ah, tá. Eu ia ativar o anel de Tomoi. Mas agora que eu vi, é melhor não. Porque se eu ativar o anel de Tomoi, eu vou dar... Dá hit kill nos bravos. Nossa, pior que, tipo assim, dá o dano certinho. Eu não vou nem... Eu não vou nem poder upar Demon Fruit. Porque se eu upar Demon Fruit... É... Eu... Mano, eu já mato eles, com certeza. Ó, 70. Level 70. Eu já posso usar uma habilidade. Então, ó. Pera aí que a gente vai testar a nossa primeira habilidade. Punho carregado a vapor. Tem o nome... Tem o nome da hora. Tem o nome da hora. Agora eu quero saber se é brabo ou se não é. Já ataca aqui. Já não dá pra subir. E agora a gente vai testar aí, né? Um, dois, três e... Nossa, mandou longe. Bom que acerta todo mundo, né, velho? Caramba, que massa, velho. Tem o chuveiro mortal ainda que esse aqui. Pelo fato, eu acho que se não remeter um chuveiro, eu acho que dá dano mais em área. Então, tipo assim, talvez seja melhor aí. E, cara, eu vou começar a upar corpo a corpo, como eu disse pra vocês. Porque, mano, eu já upei até bastante fruta. Preciso upar um pouco de corpo a corpo. Então, eu vou upar um pouco disso. Depois, qualquer coisa, eu volto, né, a upar. E, inclusive, eu acredito que hoje nós teremos livezinha. Braba pra vocês. E, cara, a maestria entra com força, mano. O que o Naruto tá fazendo aqui? João, João. Espada lendária spawnou. Spawnou? Não sei, vou procurar. Eu vou lá na ilhazinha. Falar pra ele que eu vou lá na ilhazinha. Me ignorou. Naquela ilha sozinha, lá longe. Vê se tá lá. Procura nos outros lugares. É o único lugar que eu sei. Tipo assim, mano... Na verdade, eu até sei alguns outros lugares, mas, né? Vamos aqui. É a ilha sozinha que fica pra cá, mano. Será que eu tenho que chegar lá? Bom, eu vou aqui pro máximo de terra firme que eu consigo. Daí, eu espero minha estamina recuperar. Quem é esse? Ah, esse aqui é o famoso Jeremy. Tá, deixa eu esperar minha estamina recuperar. Que, mano, eu não preciso ficar pulando, tá? Com o traço de relâmpago, eu consigo mirar pra cima e isso funciona como se fosse um jump. Aí, eu posso usar isso pra impulsionar e ficar usando o meu quê? É o método que eu aprendi de poder me locomover bem mais rápido, né? Até porque, como a gente não tem nada pra se locomover, entre aspas, porque... Isso aqui não passa de, tipo, um teleporte, tipo um dash. E, ó, toda vez que a gente pula, a gente gasta, tipo, ali, 30 de energia. E um quê, ó... Nossa, nem consegui ver. Gasta 20, então, tipo, acaba valendo mais apenas usar o quê, né? Ó lá, ela tá pra cá. E esse método funciona, tá, rapaziada? Eu uso pra cima. Vou indo, ó. Vocês vão ver o nível que a ilha tá aqui, ó. Aí, eu pego o miro pra cima. Pronto, e dá ali. Ó, vamos chegar lindamente, hein? Deixa eu ver. Eu não manjo como é que iria aparecer, então, né? Cara, eu, na real, nem sei... O que que é isso aqui? Tá, eu nem sei o que significa essa ilha aqui. Mas, uma vez falaram que apareceram a espada. Falaram daqui. Mas, eu não achei, não tá aqui, não. Mano, eu nem sei como é que o pessoal sabe. Que spawnam essa espada, velho. Vamos dar ali, vamos dar ali, ó. Ó, e aqui... Aí, a gente consegue já pular aqui. Ah, meu papai. Ah, tô falando mestre de locomoção Rumble. Dois milhões pra comprar, eu tô ligado. Eu vi muita gente comentando... O que é isso? Nossa, eu vi um negócio bugadinho ali embaixo, ó. Doideira. Bom, aí, não tem jeito, mano. A gente tem que usar o... O teleporte da Rumble, senão a gente não chega em lugar nenhum nunca. Tá, o meu objetivo, pelo menos, é a gente conseguir alcançar aí o segundo level de maestria. Peraí. Vai ficar deitado aí, ô preguiçoso? Toma. Nossa, joga todo mundo pra cima, velho. É, agora já não tá sendo mais tão veloz. Basicamente, a gente tá ganhando mais ou menos um de maestria por cada NPC que a gente tá derrotando. O negócio é... Mano, eu tenho que sempre focar em pegar esses baús aqui, porque isso aqui faz bastante diferença na hora de... No final, tá ligado? Porque se você fica aqui, tipo, uma meia horinha, mano, você fica pegando ali os baús e tal e faz a diferença. Até porque, se você for contar toda vez que você for matar ou, tipo, o NPC igual eu tô matando aqui, é... Não dá uma quantidade tão elevada de... Ó, deixa eu jogar eles pra cima. Um, dois... Ó, vocês podem ver, ó, cadê? Que, é... Um... Dez mil foi de tu completar a missão, mas eles dão quinhentos de mona. Então, tipo assim, você fica pegando os baúzinhos ali, é um a mais, tá ligado? Dá mais ou menos três mil ali, três mil e quinhentos pelo que eu vi. Então, tipo, compensa muito mais. É... Deixa eu só voltar aqui com o meu karaté. Vamos lá. Joga todo mundo. Toma. Toma. Ó, e por enquanto tá assim. Eu acho que até chegar mais ou menos nos cento e quinto a gente consegue continuar. Se bem que não, né? Já tá caindo a quantidade de XP que eu tô ganhando, ó. É vinte e sete mil pra upar, né? Cada na estria. E... Cada NPC que eu tô matando tá, tipo, mais ou menos vinte e sete mil. Então, né? Tá... Dessa vez eu não vou usar habilidade, porque minha estamina tá se acabando, ó. Vinte e nove... Vinte e cinco mil, vinte e cinco mil, vinte e nove mil. Não tá dando aquele estouro de XP, mas, né? Vamos ver o nosso amigo narutinho disso aqui. Eu vou girar fruta. Rupert, kkkk, que azar. Eu não vou ficar girando fruta agora por enquanto, porque eu tô contente com a Rumble. Então, eu vou usar esse fato de eu estar contente com a Rumble pra conseguir fazer o seguinte. Eu vou usar esse fato pra conseguir juntar mais money. Até porque eu sei que eu não tô com uma quantidade de grana, tipo assim, que você fala, nossa senhora, o zão tá ricão, tá ligado? Mas eu tô com uma quantidade de grana filé. Ó, noventa e de uma estrela. Enquanto isso, a gente também vai upando, né? Fruta da borracha, deixa aqui, ó. Vou deixar ela aqui, ó. Vamos ver o que ele tá falando. Eu peguei o rubber. Ela não é ruim. É, mas não é melhor que uma Rumble, né? Tá, agora, se eu for fazer as contas mais ou menos, a gente vai ter que derrotar esses NPCs aqui, no mínimo, mais umas 40... Oxi! O negócio mandou lá na China, véi. É, como eu disse, pelo menos mais umas 40 NPCs desse aqui pra conseguir completar essa missão. Bom, pelo menos, hoje, 130 de maestria é o foco. E conforme isso, a gente vai upando. Até porque, mano, upar a maestria de estilo de luta já é mais de boa. Porque, tipo assim, eu gosto. Eu acho mais da hora e tal. Então, né, ó. Já vão cair aqui. Já dou os porradão neles. Ó, 130. É, dessa vez foi mais rápido. Ó, já apareceu o baú de novo. Então, a gente já vem aqui pra pegar. Vai aparecer de novo já? Será? Hein? Já era pra ter aparecido de volta. Bom, mas vamos, dale. Vamos continuar o pano aqui. Porque o golpe tá aí. Na verdade, o NPC tá aí. Upa, quem quer. Bom, eu upei aqui um pouquinho. Falar bem a verdade pra vocês. Não foi tão difícil também. Nem tanto demorado. Mas, ó, vocês já podem ver ali que a gente tá na maestria 122. E eu quero ver qual que vai ser, né, a nossa próxima habilidade que a gente vai liberar. Então, ó. Já Tomele. Já Vralf. O pai aqui tá preparado, ó. Jogou pra cima. E Tomele porradones. É, agora já não tá dando mais aquele XP absurdo, que nem eu falei, né. Até porque, se você for ver pra upar na maestria, tá 52 mil, né. Então, a gente mais ou menos aí tá tendo que matar dois pra pegar um level de maestria. Então, tipo assim, só pra terminar ainda esse tanto de maestria que falta, que não é muito, vai mais ou menos aí no mínimo mais uns 12 desse daqui pra mais, né. Ó, já conseguimos pegar um pouquinho. Opa, tá faltando um aqui. Vamos perder esse aqui não, hein, João. Ó, então a gente já 125 de maestria. Agora mais ou menos uns 10. Então, tá bem tranquilão. Eu faço essa tática, chamo todo mundo, né. Eu divido de 3 em 3, tentei juntar de 6 em 6, mas não rolou muito, não. Então, a melhor método é isso aqui mesmo, rapaziada. Junta sim, desse jeitão, bolado e senta-lhe o cacete. Pronto, pegar o baúzinho aqui já. Gosto de usar o o rumble aqui, né, pra deixar a gente né, mais rápido. Ó, já deu tempo de voltar. A gente já chega grande de novo. E agora, pelo menos, eu vou pra dois levels. Já vou pro 128. É, falta pouquinho. Acho que antes de terminar essa missão, a gente já conseguiu concluir o que queria, né. Que no caso, vocês já estão ligados. Pegar 130 de maestria. Depois a gente vai upando mais. E isso daí são coisas da vida, né. A gente também não pode querer tudo de uma vez só. Com o tempo, a gente vai pegando o resto do CCP. Pra cá. Já. Já vem. Toma! Cara, eu gosto pra caramba de, tipo assim, do fato de ser fisherman e pelo fato de ser karatê, mano. Acho que, assim, foi a combinação mais da hora que poderiam ter feito, cara. Curto pra caramba. Então, né. Já joga esse daqui. Bom, agora a gente já vai pegar o último ataque. E pronto. 130. Agora a gente pode testar. Pera aí, eu vou juntar todo mundo e eu vou usar o meu X primeiro. É chuveiro. Então, vamos ver o que vai rolar. 3, 2, 1 e... Nossa, que doideira. O cara é como se fosse uma água. Pera aí, deixa eu fazer assim. Entendi muito bem, mas dá dano, aparentemente. Obviamente. Deixa eu dar um desse daqui. Não é aquele dano que você fala minha nossa senhora, mas, por exemplo, elas estão com essa vida. Se eu vim aqui, ó. Matei. Então, como finalizador, pra gente tá upando, vai ser muito melhor. Então, vamos ver aí como é que vão ser as coisas. Cara, a gente já tá com o level 809. Deu pra dar uma boa upada. E assim a gente vai continuando. Vamos upando. Eu ainda não sei se eu vou tentar pegar a maestria 250 com a Rumble. Se eu vou tentar primeiro com o estilo de luta, porque daí a gente já libera o super humano. Enfim, isso daí fica pra outro vídeo. Então, se você gostou, deixa aquele like pra fortalecer firme. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.